DJ Cauê Souza porra, peita o respeito E aí beijo Rodrigo, toca aí que eu te escuto No final de semana, no plágio vou ter que tá chico e bacana Forte, forte, se não tá de lagoste, não sei se vou usar o lazinho ou campana Nunca um codilho estampando no beco, chama a atenção e o que te impressiona Versão live, uma end-hot, que os gato legais tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre Boy, 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 boy So what's not supposed to be about, baby? Get free of your pipe, but stop acting crazy Reminis for all the good times, daily Now you're trying to prove that I could be acting shady What's not supposed to be about, baby? Get free of your pipe, but stop acting crazy Triangle of all the good times, daily Now you're trying to prove that I could be acting shady Say you love me, say you love me, but you never said for me Yeah, yeah Don't be crying, slowly dying, when I decide to leave E pra começar o final de semana, no plágio, vou ter que tá chico e bacana Forte, forte, se não tá de lagocha E não sei se vou usar o lazinho ou campana E com o codilho estampando no beco O que chama a atenção e o que te impressiona Versão live, uma gente rode Que os gatos legais tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre